Oi, o meu nome é Cássia, sou professora de Física aqui do Pré-Ventibular Social do CEDERJ e a gente vai falar sobre o capítulo 9, tratar especificamente sobre a primeira lei de Newton. Então a gente vai abrir um parêntese aqui e discutir uma coisa interessante. Até o capítulo 8, a gente trabalhou sobre os movimentos, como eles se comportam, se é um movimento retilíneo, circular, uniforme, não uniforme. A gente trabalhou o movimento em si ou o fato dele estar em repouso. Então a gente trabalhou o repouso ou o movimento. Essa parte da Física é englobada pela Cinemática, então ela estuda a descrição do movimento. Essa é uma das partes que a gente tem da mecânica. Uma outra parte da mecânica é a dinâmica, e a dinâmica passa a se preocupar com as causas desse movimento. A causa do repouso e não somente ele estar ou não acontecendo. Então essa é a nossa primeira parte aqui, a gente abre esse parêntese. Existem outras partes, mas essas são as que interessam para a gente, porque a gente vai começar a trabalhar a dinâmica. Então para começar, a gente vai falar sobre a primeira lei de Newton, que é a qual esse capítulo se refere. Mas uma outra forma de chamar essa lei de Newton é a lei da inércia. Então a gente precisa entender o que é inércia para começar a trabalhar essa lei. Então a inércia se refere à característica dos corpos permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então em repouso é muito claro que ele está, lembrando do capítulo 8, parado com velocidade nula em relação à Terra, que vai ser o nosso referencial maior até aqui, ou em movimento retilíneo uniforme. A velocidade dele não muda em relação a um instante anterior, ok? Esse MRU. Então a gente tem aqui uma exemplificação. Parando um pouquinho, vamos entender o que é força. Porque a força vai trabalhar como antagonista da inércia. Então vamos pensar aqui na força. Claramente é uma grandeza vetorial, porque não só ela precisa de tamanho, de unidade, como ela também precisa de direção e de modo. Então se eu quero levantar um balde, não adianta empurrar o balde para o lado. Porque para o lado, não vai, força para o lado, não vai me ajudar a levantar o balde. Então já precisa ter direção, precisa ter sentido, precisa ter tamanho, sempre tem que ter unidade. Unidade, pelo menos se tem unidade ou é dimensional, não tem unidade, mas precisa ter essas informações. Então é elevatorial. E ele é resultado da interação de um agente externo sobre um corpo, ok? Faz um certo sentido. Então eu quero subir a pedra, eu faço uma força nele, eu interajo com a pedra, de forma externa a pedra. Quer dizer que a pedra não tem forças agindo sobre ela? Sim, mas essas forças não são externas, ok? Modificando o movimento dele. Unidade. A nossa unidade principal usada aqui vai ser Newton. E é fácil de lembrar porque a gente vai estar trabalhando primeiramente isso dentro das leis de Newton. A letra que representa é N maiúsculo, só existe ela. Não, existe, por exemplo, o quilograma-força. O quilograma-força, gente, ela existe, pode ser usada. Alguns livros antigos de física costumam usar muito essa unidade, a gente encontra bastante. Mais o SI, sem lembrando. Existem outras? Existem. Qual é a do SI? Sempre tem que lembrar qual é a unidade usada no SI. Posso usar quilômetro? Posso. Mas qual é a unidade para comprimento no SI? Metro. E aí vamos falar de uma figura que tem na sua pochila que consegue explicar bem essa interação, essa relação entre inércia e força. Então a gente tem o exemplo seguinte. Mesa de sinuca, todas as bolinhas estão colocadas lá. Você pega o taco e bate na bola branca, para a bola branca acertar as bolas coloridas e elas serem encaçapadas. Então o que você faz primeiramente? Você pega uma bolinha em repouso, velocidade inicial nula, e dá nela uma tacada. Essa tacada seria a força que você aplica sobre a bolinha. Assim, é totalmente claro essa ideia para a gente. Mas, se a gente for parar para pensar, é a ação de um agente externo sobre a bolinha, alterando o movimento inicial, que era de repouso. Repouso faz parte da inércia. Então, para eu tirar essa bolinha da inércia, eu preciso aplicar uma força nessa bolinha para tirar. Então, se está na inércia, a gente não tem uma outra força que externa resultante a mais agindo nela. Passo a agir, tirei da inércia. Então, o que acontece nesse primeiro momento? A bolinha recebe uma tacada, essa tacada faz a bolinha adquirir velocidade e ir acelerando. Quando a tacada para de interagir na bolinha, a gente passa a ter uma velocidade constante. E essa velocidade constante retorna a bolinha ao movimento de inércia. Isso numa mesa de bilhar maravilhosa e ideal, ok? Ela não vai ter nenhuma força de atrito, a gente vai falar nesse capítulo ainda sobre ela, que retarde o movimento da bolinha de bilhar. Um corpo inerte, um corpo com inércia, é um corpo que está em equilíbrio. E como a gente começa as contas aqui, como é que a gente trabalha isso? Então, a gente vai trabalhar um corpo em equilíbrio, ou seja, ele vai estar na inércia ou não. Se não inércia, não equilíbrio. E a gente vai ver dois exemplos aqui. Essa primeira bolinha, ela tem, para a direita, três vetores de módulo 2 newtons, força de 2 newtons, e para o outro lado 6 newtons. Então, o que a gente vai pensar? R de resultante, resultante em x, poderia ser resultante deitado? Poderia ser resultante deitado, mas linguagem e matemática a gente não vai usar assim, vai usar rx. Está no eixo das abscissas, o eixo x vai ser. Então, para onde o eixo x aponta? Como positivo? Para a direita. Então, para a direita, é o mais. Mais 2 do primeiro vetor, mais 2 do segundo vetor, mais 2 do terceiro vetor. São três vetorzinhos. E o 6 aponta para o outro lado, para o lado negativo. Então, é 2 mais 2 mais 2, menos o 6. Aí, você faz as contas e deu zero. Se a resultante sobre aquele corpo der zero, quer dizer que ele está em inércia, que ele está em inércia, ok? Então, é isso. Pego todas as forças que estão agindo, olho em cada direção separadamente. Então, nesse momento, nós só temos forças na horizontal. Então, nós só vamos olhar para o horizontal e esse corpo está em inércia. E aí, cabe uma observação muito importante. Esse corpo não tem nenhuma força agindo sobre ele? Não, muito pelo contrário. Ele tem quatro forças agindo sobre ele, mas ele está em inércia. Então, eu preciso que exista uma força resultante, diferente de zero, uma ação externa, trabalhando nele para tirar ele da inércia. Não quer dizer que não tem nenhuma. Quer dizer que as que existem se anulam. E a gente, olhando para essa outra bolinha aqui, também cor de rosa, a gente tem três vetores. Um de 30 apontando para o lado positivo, um de 10 para o negativo e outro de 12 para o negativo. Então, como é que a gente calcula resultante no eixo x, que é o deitado, por isso rx. E se fosse no impec, que é o y, ry? Então, o rx é 30, porque está indo para o lado positivo, menos o 10, que está para o negativo, menos o 12. Sempre que está para o negativo, está isso. Sempre que está para o positivo, está isso. Faz as contas, deu 8. 8 o quê? Newtons. Porque todo mundo está em newton, resposta precisa ter unidade, newtons. Então, a resultante deu 8 newtons. Deu zero? Não. Ah, deu zero? Não. Então, ele não está na inércia. Ok? É isso. Vamos trabalhar aqui esse exemplo pensando no seguinte. Tudo bem. Meu carinha não está na inércia. Então, que força eu preciso aplicar neste corpo para que ele passe a estar na inércia? Então, claramente, a gente tem 30 por um lado. O F1, que seria essa outra força que você precisa colocar para colocar o corpo em inércia, estaria para a esquerda, estaria para o sentido negativo. Então, se eu quero, eu já parto da ideia de que eu quero um corpo em equilíbrio, então, Rx é resultante em x, porque só temos caras em x, calma, já vamos ver, em y, vai dar zero. Então, dando zero, eu tenho 30 para o lado positivo, menos 10, menos 12, menos F1, que é quem eu quero saber, igual a zero. Então, 8 menos F1 é igual a zero, F1 é igual a 8 newtons. Então, eu preciso aplicar uma força horizontal para a esquerda de valor 8 newtons para colocar esse corpo com as forças que ele já possui, essas três forças que ele já tinha, para manter esse corpo em equilíbrio, ok? E aí, pensando nisso, para um exemplo onde as forças estão na vertical, que força F1 eu preciso aplicar nesse corpo para manterem ele em equilíbrio? Ou seja, eu quero que ele se relacione, que ele respeite a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, eu tenho Ry, que agora nós estamos em y, na vertical, igual a zero, para que o equilíbrio, perdão, seja respeitado. Então, a gente vai ter 6 para cima, mais 3 para cima, que é o sentido positivo. O sentido positivo é estabelecido para onde essa setinha do eixo aponta, essa setinha em que a azul aponta, sim. Então, eu disse que para cima é positivo. Então, mais 3, mais 6, menos 4, menos F1, dando zero. Tem que dar zero, senão não está em equilíbrio. 5 menos F1 é zero, F1 é igual a 5 newtons. Newtons, não esqueça. E agora a gente começa com a salada, a sopa de letrinha. Tem x, tem y, faz o quê? Separa em vertical, separa em horizontal. Faz todas as contas por horizontal, faz todas as contas por vertical. E aí você vai ter tanto forças resultante ou não na vertical, quanto na horizontal. Meu objetivo é que F1 e F2 mantenham o corpo em equilíbrio. Então, olhando para a horizontal. 15 para o lado positivo, mais F2, menos 10, menos 10, menos 10, dando zero. F2 igual a 15. Na vertical, 5 que está para cima, perdão, 4, mais 5, eu vou corrigir isso, menos F1, dando zero. 9 menos F1, F1 igual a 9 newtons. E a gente vai trabalhar aqui o seguinte, a gente está vendo que esse corpo tem forças. Quando que a força é isso, quando que a força é aquilo, por que ele tem essa força para baixo, por que a força é para o lado, por que a força é para cima. Então, a gente tem forças comuns na natureza que agem sobre os corpos. Então, vamos falar sobre quatro delas aqui inicialmente. A primeira delas, e a mais comum, e que você precisa saber sempre, é a força peso. A representação é o pesão, é uma força de atração da gravidade, né? Massa atrai massa, então você tem um planeta Terra com uma massa gigantesca, atraindo a nossa massa para perto dela. Então, a gente se atrai um ao outro. E aí, a gente vai trabalhar aqui com uma força peso. Ela é sempre vertical, apontando para o centro. Então, quando a gente tem um exemplozinho aqui, como esse elefantinho perto da Terra, o vetor peso fica com essa característica. Modo de calcular. Massa, sempre em quilos, vezes a gravidade. E aí, você precisa levar algumas coisas em consideração. Existem questões teóricas que não dizem que a aceleração da gravidade é realmente 10. Você precisa levar isso em consideração. E existem questões também que você faz conta que a gravidade não é aproximadamente 10. Mas, em geral, o valor é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Como se trata de uma aceleração, essa vai ser a unidade que a gente vai usar. Então, massa 4.500 quilos, vezes 10 da gravidade, 45.000 newtons. Outra força, a força de apoio, que é também chamada de normal. E ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então, esse bloquinho empurra a superfície para baixo, a superfície empurra ela para cima, vertical. Sentido para cima. Superfície na vertical, a gente tem o bloco empurrando na horizontal para dentro. A parede, perdão, empurrando o bloquinho para fora. Então, a gente coloca o dedão. Uma forma de encontrar é colocar o dedão no sentido da superfície. E o indicador vai apontar qual é a direção da normal. Então, eu tenho aqui na vertical minha superfície. Aqui a gente acha normal. Tá inclinada a minha superfície. Aqui eu acho a normal, ok? Então, assim. E se tiverem mais de uma superfície, a gente tem mais de uma normal. Duas superfícies aqui, duas normais vão ser encontradas. Uma outra força e detalhe, normal não tem uma fórmula para ser encontrada. Aqui a gente tem uma força de tração. Quando ela surge, corda, fio, algo esticado. Então, a gente pensa numa corda, a gente pode pensar num cabo de fone. A gente pode pensar num cabelo. A gente pode pensar em uma fibra sendo esticada, sendo puxada. Então, a tração, tracionamento. A tração desse fio. Então, a gente tem o exemplo do varal, por exemplo. A corda está sendo esticada quando você pendura a roupa. E por último, não menos importante, a força de atrito, que a gente vai chamar de fat. Ela aparece sempre na tentativa de arrastar um objeto, empurrar, uma coisa dessa espécie. E sempre contrário ao movimento ou à tentativa do movimento. Então, vamos parar para pensar um pouco. Esse bloquinho que está parado aqui na horizontal. Ele não tem velocidade trabalhando em cima dele, nem nada. Então, ele não quer se mover. Não tem fat. O da direita se move com 10 metros por segundo. Então, como ele quer se mover, desculpa, como ele está se movendo, existe uma força de atrito sim trabalhando nele. Esse outro aqui, ele é um bloquinho que está parado no morro. Então, vamos pensar num carro estacionado no morro. Ele não está se movendo. Mas, se você solta o freio de mão, ele desceria. Então, a vontade dele é descer. Se a vontade é descer, se ele tem essa predisposição a descer, seria possível o movimento dele. Então, a fat é para cima. Mas, se o carro está ligado, está andando para cima, o movimento é para cima. Então, essa fat é para trás. E aí, existem dois tipos de fat. Tanto a estática quanto a cinética. A estática são para os corpos que estão em repouso e para a cinética, os corpos em movimento. Então, aqui, nesse exemplo, o primeiro corpo seria uma força de atrito estático e o segundo, uma força de atrito cinética. Forma de calcular. Mi, que é esse coeficiente de atrito, vezes a normal. Não tem unidade o mi. Simplesmente é 0,1, 0,2, vai de 0 até 1. E n é a normal, que você acabou de conhecer aqui atrás. Como a gente tem o atrito estático e atrito cinético, fat estático e fat cinética. Quando a gente está falando de um corpo em repouso, fat estática. Quando é um corpo em movimento, fat cinética. Eu espero que eu tenha ajudado os senhores. Qualquer coisa podem me chamar no meu Instagram ou o professor do seu pólo.